Oi pessoal, tudo bem por aí? Sexta-feira chegou e com ela o nosso programa Os Donos da Bola, repleto de informações do esporte pra você acompanhar e torcer. E aqui comigo o meu parceiro Antônio Carmo, boa tarde. Como dizia aquela música, né? Para nós, a alegria chegou a sexta-feira. Para nós, a alegria chegou a sexta-feira. Para nós, a alegria é nossa, o Brasil é do mundo, né? Que é, todo mundo tá esperando. Boa sexta-feira, bom fim de semana pra você que tá nos acompanhando aí. Exatamente. Lembrando que você pode nos assistir e participar ao vivo através do nosso facebook.com barra Os Donos da Bola Vale. Muito bem, noite passada foi de estreia do alarmador argentino, o Fabian Sadi, no São José Basketball. Mas a presença do novo jogador não foi o suficiente para o time joseense superar os desfalques e vencer o Mogi das Cruzes na última partida do primeiro turno do Campeonato Paulista. Veja aí como foi. Reabilitação. É o que o São José buscava nesta noite contra o Mogi das Cruzes. Só pra ter uma ideia da dificuldade em dois minutos de jogo, a primeira enterrada. E foi do lado o adversário, que chegou a abrir cinco pontos de vantagem. Mas quem acompanha o São José sabe que o time não se rende. A prova veio das mãos do Schneider. Foi de onde saiu a virada. Com os erros do Mogi... E o Hélio, marcando, não deu outra. No basquete, acontece tudo de surpresa. E a história que começou mal para o São José ganhou outro rumo. Primeiro quarto, time da casa fechou o placar com seis pontos na frente. No segundo quarto, São José não conseguiu segurar a vantagem. Com talento e esforço, o time recuperou o fôlego. Mas não foi suficiente. O Mogi fechou por 34 a 31. Terceiro quarto, a bola entrou menos para o São José. E o adversário aproveitou para abrir mais de dez pontos. Conseguiu segurar a vantagem. E impressionou. O placar ficou em 56 a 46. Nos dez minutos finais, o São José jogou com garra. Foram jogadas para levantar a moral. Só que o outro lado também estava bem armado. É, não deu. São José perdeu por 75 a 88. Hoje nós não tivemos um aproveitamento. Foi muito baixo na linha de três pontos. Então, hoje o time não estava numa noite tão inspirada. Daí nós conseguimos abrir o último quarto. 32 a 29. Foi um toma lá da cara dos dois lados. Mas o aproveitamento hoje ficou a desejar. Tomamos 90 pontos dentro de casa. É um muito ponto para quem quer ganhar a partida. Ainda mais no time de qualidade. 103 jogadores importantes em quadra. Entre eles, Douglas Nunes. A reapilitação não veio desta vez para o São José. A equipe agora acumula a terceira derrota seguida. Sendo a quinta no campeonato. Estou com o Marcio, estou com o Douglas, estou com o Daniel Alemão e estou com o Johnson fora. Então, estou quase com o time fora. Mas isso não é justificativo para a derrota. Os jogadores que aqui estiveram hoje lutaram, fizeram o seu melhor, buscaram o melhor. É lógico que dentro da rotação faltam peças. Mas a equipe se portou, não faltou luta em momento nenhum. Então, mesmo com a derrota, tem que parabenizar a equipe. A gente tem que jogar um jogo de cada vez. Um adversário de cada vez. Nosso próximo jogo contra o Paulistano lá fora de casa é um jogo duro. E a cada jogo a gente vai construindo as vitórias e conseguir uma posição melhor para chegar bem nos playoffs. É, olhando pela diferença de pontos, não foi tão grande assim, mas é uma derrota de qualquer jeito e em casa, Carmen. É, mas é uma derrota normal, Andressa. O Mogi é o atual vice-campeão brasileiro, está se remontando, mantém o técnico guerrinha. É um time de qualidade. Andressa, quando aqui esteve o Paulo Jaú e o torcedor do Basquete Josense que acompanhou o programa, ouviu ele dizer, senão a gente repete que é agora. O próprio Paulo Jaú entende, um comentário que nós fizemos, de que o time do São José está num bloco intermediário do campeonato. Você tem os cinco gigantes, Pinheiros, Paulistano, Mogi, Franca e Bauru. Aí você tem um bloco intermediário. Onde está o São José? São José com Liga Sorocabana e Corinthians. E abaixo deles o América e o Osasco. Os resultados do campeonato mostram isso. O Osasco perdeu todos os jogos, o América só ganhou do Osasco. Então são os dois times mais fracos. O São José briga ali, abaixo desses cinco grandes. É o momento do São José. O torcedor sabe disso, o torcedor que tem acompanhado o dia a dia do time, o jogo, sabe da dificuldade. Quando você pega lá os times contratando, grandes jogadores, a manutenção de um time que já tinha e chegando outros jogadores, o São José está voltando agora ao cenário paulista, brasileiro, tentando a montagem do time. Não vai ser para agora, não vai ser para o NBB desse ano que vai ser montado um time, como o torcedor já viu em outras oportunidades, a gente tem os resultados da rodada. Você vê que o Pinheiro sapecou 7-9-6-1 no paulistano, né? O Corinthians passou pelo Osasco, atropelou e Bauru ganhou de franca por três pontinhos, né? Esse jogo foi anteontem. Então, Bauru fechou o primeiro turno em primeiro lugar. São José fechou o primeiro turno com nove jogos. Quatro vitórias e cinco derrotas. Normal. Não tem do que reclamar. Até a normal foi a primeira vitória dele, quando ele ganhou em casa do paulistano. Mas já era começo da temporada, a paulistana estreia no resto de uma rélea, arrumando a casa. O São José vai pegar o paulistano agora, domingo lá. Isso que eu ia falar, domingo contra o paulistano. Provavelmente. Você acha que mesmo que com essas derrotas do paulistano, que vem tropeçando aí no campeonato, o São José tem chance de ganhar, cara? O paulistano ganhou de franca em franca. Então, quer dizer, é um time que está muito mais encorpado, o atual campeão paulista brasileiro. Então, é um time que está muito mais arrumado. E aquilo que foi falado aqui para nós, Andressa, pelo técnico de franca, o Elinho, pelo Murilo Becker, que foi nosso convidado recentemente falando aqui, é nos playoffs que se define toda a situação. Então, até o pastor falou, temos que chegar, dar um jeito no playoffs. Você vai chegar no playoffs, né? Tem que ficar entre os classificados, né? São seis, né? São seis classificados nessa primeira fase. É, porque do sétimo ao décimo eles param, e aí o terceiro joga contra o sexto num jogo só, o quarto contra o quinto, depois vão ter as semifinais e as finais. E o campeonato está corrido. É achatado porque dia 13 de outubro já começa o NBB, que tem um mês e pouquinho para acabar o campeonato paulista. Mas o mundo do São José atual é esse, Andressa. O time vai penar um pouquinho mais, tem as dificuldades que o Jaú falou. Além de ter dificuldade com o time, ainda tem os desfalques, jogadores que estão aí contundidos, o americano que chegou não pôde jogar. Então, a derrota ontem tem que ser encarada como normal. O São José vai penar um pouco mais ainda dentro da competição. Tá certo. Olha, agora eu quero convidar você para chamar todo mundo e dar aquele passeio caprichado. Sabe onde? No Vale Sul Shopping. Independente se o seu time joga no final de semana, se vai ganhar ou se vai perder, você também tem que ter o seu momento de lazer e aproveitar. Então, chama a sua família, tem para todos os gostos de tipos, lojas com qualidades sensacionais, roupas incríveis e tem tudo o que você precisa. E detalhe, tem promoção também. Além disso, estacionamento coberto com manobrista no subsolo, você fica livre de procurar vagas. Além disso, se você gosta de ser fit, gosta de malhar, tem academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Tem livraria com lançamentos aclamados, cafés deliciosos e tem também restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea e boliche com snooker bar. Final de semana chegou, é a época de você aproveitar. Então, junta todo mundo e visite você também a expansão do Vale Sul Shopping. Com você em absolutamente todos os momentos. Rápido intervalo, a gente volta com o destaque do São José, que joga nesse final de semana, joga amanhã em casa e o Taubaté, o Burrão, também joga pela Copa Paulista no Joaquinzão. A gente volta já. Rápido intervalo, a gente volta com o destaque do São José, que joga na Copa Paulista no Joaquinzão. E aí E aí E aí